Se você apoia o lockdown e você tem o seu dinheiro batendo na conta todo fim do mês, você é um hipócrita. Se você apoia o lockdown e sua empregada tá trabalhando e a babá tá cuidando das suas crianças indo trabalhar, você é um hipócrita. Se você apoia o lockdown e você tem casa na praia e vai lá e reúne sua família e passa lá o tempo necessário enquanto tem casas aí nas periferias que tem 10 pessoas dentro, não tem nem lugar pra sentar no sofá, mas você tá lá na sua casa de praia, você é um hipócrita. Um hipócrita.